Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como copiar dados de uma planilha eletrônica do Excel para o seu banco de dados Azure SQL utilizando o Power Automate. Espero que goste, não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o nosso conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Vamos lá! Primeiramente, nós iremos conhecer e preparar os nossos dados para serem copiados. Utilizando assim a conta OneDrive empresarial, eu irei enviar uma planilha eletrônica do Excel para a minha pasta raiz. E vejam que nós podemos criar um novo arquivo Excel, uma planilha eletrônica, utilizando esse botão novo diretamente do Excel Online. Neste caso, iremos clicar no botão carregar. Selecionamos assim o arquivo existente em meu computador e após finalizado com sucesso o carregamento deste arquivo, podemos modificá-lo utilizando o Excel Online para atender a necessidade do meu fluxo do Power Automate. Veja que na primeira planilha nós temos alguns valores relacionados em uma data, pois é a quantidade de visualizações e enganjamentos que ocorreram nos posts do meu LinkedIn. E esses valores já estão em um formato de tabela. No fluxo, nós iremos criar um Power Automate, que é necessário converter as linhas e colunas nesse tipo tabular. Portanto, para que essa tabela seja identificada facilmente, eu irei renomeá-la definindo um nome diferente daquele padrão utilizado pelo Excel. Clicando assim na segunda planilha, nós temos aqui os valores apenas em células. Como não iremos utilizá-los, podemos deixar da maneira como ele está. Na terceira planilha, contendo a quantidade de novos seguidores por dia, irei apenas renomear também esta tabela. E na última planilha, contendo dados gerais e demográficos, iremos transformar essas células em formato tabular, utilizando a guia Inserir do Excel Online. Basta agora clicar no botão Tabela. Veja como o Excel Online detectou automaticamente o início e fim dos meus dados, agrupando os mesmos para fazer essa transformação. E é importante marcar a opção caso sua tabela contenha cabeçalho. Basta agora clicar em OK para confirmar essa ação. Falaria para você salvar as alterações, contudo, o Excel Online já salva automaticamente a cada alteração ocorrida. Iremos renomear esta tabela também. E agora, utilizando o Azure Data Studio, nós temos a tabela que irá armazenar os registros no meu banco de dados. Temos aqui a coluna de data e as duas colunas contendo os valores. É importante identificar e conhecer o tipo de dados de cada coluna existente em sua tabela. Isso pode impactar diretamente na configuração da atividade do seu fluxo lá no Power Automate. Sendo assim, o tipo de dados date time para a primeira coluna e o tipo inteiro para as outras duas. Porque são dados que não contêm valores após a vírgula. Lembrando sempre que, utilizando o tipo de dados corretamente, você diminui a quantidade de armazenamento daquele registro no seu banco de dados. Agora, no Power Automate, clicaremos no botão criar do painel ao lado esquerdo. E como exemplo, iremos criar um fluxo executando manualmente. Definimos assim o nome desse fluxo e selecionando o gatilho que será de execução manual. É interessante saber que podemos acionar manualmente este fluxo utilizando o aplicativo do seu celular, do Power Automate. Com essa etapa assim já adicionada no seu fluxo, iremos clicar no botão nova etapa. Pesquisar ou escolher pela conexão do Excel Online. Selecionando a ação listar linhas em uma tabela. Neste momento, caso o conector necessite ser configurado, a atividade irá solicitar a você efetuar login na sua conta que contém o serviço do Excel Online associado. Como eu já tinha configurado esta conexão, não é necessário fazer novamente. Iremos escolher o local em que o arquivo se encontra. Perceba que podemos selecionar alguma biblioteca de documentos contidas no site do SharePoint. Ou, como iremos fazer, neste fluxo, selecionar do OneDrive empresarial. Logo abaixo, escolher a biblioteca de documentos, que só resta selecionar apenas uma opção, que é o próprio OneDrive. E na propriedade arquivo, selecionar a pasta de trabalho ou o arquivo Excel desejado. Agora, na propriedade tabela, selecionamos as tabelas que formatamos lá anteriormente dentro da planilha. Clicando em opções avançadas, podemos também filtrar os registros utilizando o formato ou data. Como também, ordená-los, limitar a sua quantidade de registros, entre outras opções. Feito isso, iremos adicionar uma nova etapa, agora pesquisando pelo conector do SQL Server. Selecionando assim a ação de executar uma consulta SQL. Definindo o nome do servidor e do banco de dados da conexão já configurada, onde nós aprendemos a executar essa ação em outro vídeo do nosso canal, escrevemos a nossa consulta. Neste caso, iremos excluir todos os registros da tabela antes de inseri-los novamente. Agora, adicionando outra etapa para pesquisar pela ação de inserir nova linha do SQL Server, iremos escolher o mesmo conector do SQL Server anterior. Lembrando que este conector é o mesmo utilizado para acessar o banco de dados SQL do Azure. E é possível acessar também uma instância on-premises utilizando um gateway. Selecionamos a ação inserir linha e selecionamos o nome do servidor e do banco de dados, como fizemos anteriormente. Logo abaixo, escolheremos a tabela que irá armazenar esses dados. Feito isso, iremos definir de onde cada coluna receberá o valor a ser armazenado na linha. Adicionando um conteúdo dinâmico, iremos escolher a coluna de data contida no arquivo Excel. Automaticamente, o Power Automate agrupa essa etapa dentro de um loop. Ou seja, para cada item encontrado na planilha, uma linha é adicionada na tabela do seu banco de dados. E agora é que vem a pegadinha. Ao adicionar as colunas com valores inteiros, nós não encontramos estas colunas relacionadas no conteúdo dinâmico. Porque os dados extraídos do Excel estão em um formato de texto. Sendo assim, precisamos utilizar a mesma expressão da primeira coluna. Basta passar o mouse em cima do conteúdo dinâmico e clicar na aba Expressão na outra coluna. E alterar o seu nome conforme a sua necessidade. Clique no botão OK para confirmar. Iremos assim copiar e colar na outra coluna, utilizando esta mesma lógica. Vamos salvar o nosso fluxo. E, não ocorrendo nenhum problema, executar utilizando a opção Testar. No painel ao lado, selecionamos a opção Manualmente e clicamos no botão Testar. E com tudo conectado corretamente, basta agora clicar no botão Continuar. O seu fluxo foi iniciado, bastando agora clicar no botão para fechar este painel. Perceba que o loop encontrou 256 linhas na planilha do Excel. E é exatamente essa quantidade de linhas que será inserida no seu banco de dados. Concluído com sucesso, ao executar novamente lá no Ejodata Studio esta consulta, vemos que os dados foram deletados e inseridos corretamente. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar este conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.